Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, hoje a gente vai dar uma olhada, dar uma analisada na ID do Jefferson Jefferson, parceiro meu aí, salve Jefferson Ele é level 400, ele tem 101 platinas Então vamos dar uma olhada nessas platinas deliciosas, ou não deliciosas Vamos esperar um pouco, porque a gente sabe que quando a pessoa tem muitos troféus demora um pouquinho para carregar Então vamos lá Já estou vendo algumas garapinhas Vamos lá, Death Strand, provavelmente zerado, não vou olhar os troféus aqui do Death Strand Se não tiver, deve estar próximo Não sei, eu sei que eu dei uma parada no Death Strand, mas já vou voltar nele depois O DLSSF22 platinado Hummm Hummm, mais uma garapinha aqui, ó Ah, para quem não sabe galera, esse jogo aqui é gratuito Se você ver um guia, você platina em duas horas, eu acho, é bem fácil E até divertido, para quem gosta de jogo de estratégia, eu curti pelo menos Eu achei maneiro Hummm, mais uma garapinha Muito bom, DLSSF2 platinado Olha só Eu sabia, ninguém resiste a umas garapinhas Metagal, quando eu exale o jogo mais lixo da geração Tornando na minha humilde opinião, né Drowning, Drowning é maneiro, Full Blast é maneiro, Super Destronaut é legalzinho É isso aqui, mano Forçaram, mano, para dar esse jogo aqui na plus, mano, é muito bosta Ink Explosor é uma bosta Jack King de um lixo Isso aqui Sei lá, cara, não sei nem o que dizer desse jogo aqui Energy Cycle Sei lá, duas meia bostas Hoje não sei de tudo, é maneiro Cara, esse aqui, cara Ele é garapinha se você usar Ficar fazendo backup de sede Mas se fizer na raça, é uma platina chata de fazer, velho Muito chata Virgínia também é uma platina com guia É uma platina garapinha se usar guia Acredito que essa aqui você deve se orgulhar, né Pode falar, quem foi que te deu dicas para platinar? Pode falar Pode falar que foi o papai aqui Muito bom, muito bom Pô, maneiro Dark Souls 7% Ele vacilou, hein O papai não platinou o 2 Platinou o Bloodborne Tá jogando aqui o Assassin's Creed Valhalla Eu já vi que é uma platina bem demorada esse Assassin's Creed Valhalla aí O pessoal aí tá meio que sofrendo para fazer a platina dele Eu tô de olho que isso aqui é uma garapinha, hein Se você usar lá um negocinho lá Um guia lá e tal Usar uns códigos malucos lá Essa platina Olha, e sim Isso aqui é uma platina de muita raça É uma platina muito demorada Eu sei que você fez com boost Mas mesmo assim ela é bem demorada mesmo com boost O Rayman Landis é uma platina que só tem um troféu difícil Que eu acho que uns desafios semanais Alguma coisa assim Ah, essa aqui é mais difícil que a do Sexta-feira 13, na minha opinião Mais algumas garapinhas Ai, ai Ó, FIFA 19 Não, como diria o Lord FIFA, não Mais algumas garapas Garapas FIFA 18 Gosta do FIFA, hein O Lord ia passar mal olhando a sua ideia Forma 8 Não sei que jogo é esse Vixe, esse jogo aqui é bizarro, né Bom Tá, olhei a ideia dele toda É uma ideia praticamente toda jogada, né Há um jogo ou outro aqui que ele deixou de lado Mas de restante aqui Tem também aqui o O super exclusivo do X-Bot Os caras tiravam onda aí Platinado também Bom, cara, vamos lá Aí tem umas platinas de respeito aqui Umas platinas super de respeito Eu destaco o Fórmula 1 Que eu ajudei, né Tem que fazer um jabazinho, né Eu ajudei De muito difícil o Fórmula 1 O O super exclusivo Ex-exclusivo do X-Box O Dark Souls é bem chato de fazer também É GTA também é bem chato de fazer O Sexta-feira 13 é bem demorado O Red Dead 2 por causa do online é bem demorado também E os Fifas são também De certa forma Apesar de que o Fifa Com o passar do tempo O pessoal diz que vai ficando fácil Igual o PES, né Não sei São os próprios jogadores que platinam falam, né E os antigos eram mais difíceis Ali entre o O 2015 O 2016 O 2017 Era o mais chato de platinar Já o 18 O 19 O 20 Não são tão chatos, não Bom, não sei Sobre o Fifa não dá pra opinar muito Você que dá trabalho É isso Cara, uma ID muito boa Muito boa, muito boa, muito boa Né Esse é um pecado Mas assim A nota que eu dou pra ID 9,5 Passa muito perto de um 10 aí Quase perfeita, cara Uma ID quase perfeita Muitos jogos de respeito platinados E isso aí deixa os proplayers revoltados Né Os super jogadores aí Que vivem desafiando o pessoal com multiplayer Né Ah, vamos lá No leve um, eu te mato Meu Deus do céu E você Qual nota que você daria pra ID do Gerson? Deixa aí nos comentários, beleza? Mais uma ideia analisada pro canal Se eu não tô enganado É 82 Fora que eu não conto Quando eu boto Quando é alguém assim De Uma pessoa muito conhecida Um youtuber Por exemplo Eu vou lá e eu boto o nome da pessoa Tendo a sua ID analisada Né Se eu fosse contar essa Eu acho que já tinha passado de 100 Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço aí Fica com Deus E é nóis Fica com Deus Fica com Deus